E aí pessoal, eu sou o Zambas, estou aqui a relaxar na minha casa, e isto é a minha casa, e isto é a minha casa, eu mostro-vos assim, não, eu mostro-vos, eu mostro-vos pessoal. E aí pessoal, eu sou o Zambas, e aí pessoal, eu mostro-vos pessoal, eu mostro-vos pessoal aqui, mas tchau. Eu fui do vídeo.